Olá! Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou dar o significado de sonhar tirando roupas do varal. Você já teve esse tipo de sonho? Não sabe o seu significado? Então, fica comigo, assista esse vídeo até o fim que você vai ficar sabendo. Mas antes disso, eu peço a você, se inscreva nesse canal, comente nesse canal, compartilhe esse canal e não se esqueça de dar um joinha, dê um joinha aí. Vamos lá? Sem perca de tempo. Sonhar tirando roupas do varal tem dois significados. Um desses dois significados vai servir para a tua vida conforme o que você está passando na vida real. Por exemplo, o primeiro significado, sonhar tirando roupas do varal, você pode estar passando em um momento da tua vida, você pode estar passando um momento em um sentimento precipitado, você pode estar precipitada ou precipitado sobre alguma situação, você está ansioso, ansiosa, você está sem paciência de esperar que uma situação se normalize, ou que você está precipitada, você está querendo algo, a força, você quer forçar uma situação, você quer forçar alguém a fazer algo e você não está esperando o curso natural da situação. Às vezes, nós temos que esperar que tudo se resolva naturalmente, nas suas naturalidades, no passo a passo, degraus a degraus. Só que esse sonho, tirando roupas do varal, está indicando para você, para que você não seja precipitada ou precipitado. Tome cuidado para não falar algo que poderá magoar alguém com palavras precipitadas. Espere o momento certo para falar, espere o momento certo para tomar uma decisão, espere o momento certo para agir. Você, na vida real, você, na vida real, que sonhou tirando roupas do varal, pode estar sendo precipitada ou precipitado em alguma situação. Também, você pode estar sendo precipitada, ansioso ou ansiosa para terminar um relacionamento, ou para começar um relacionamento. Também, você pode estar sendo precipitado ou precipitado para sair de um emprego ou para entrar em algum tipo de comércio ou para entrar em alguma sociedade. Então, não seja precipitado ou precipitada, nem ansioso, nem ansiosa para fazer algo. Ore primeiro, peça direção para Deus. Não se precipite em fazer nada, porque muitas vezes nós queremos tudo rápido. Queremos até algo antes do tempo. Espere o tempo chegar. Deixe o curso do rio na sua normalidade. Nem apresse, nem demore. Deixe o tempo falar. Claro que você vai agir, mas não com precipitação. Então, sonhar. Tirando roupas do varal, o primeiro significado é não seja precipitado em alguma situação. Não seja ansioso, nem ansiosa. Espere o tempo certo. O segundo significado de sonhar, tirando roupas do varal, é que você pode estar passando um momento na qual você está orando, está pedindo por mudanças. E essas mudanças estarão vindo na tua vida. Você vai começar um novo ciclo, uma nova época, uma nova era de bênçãos, vitórias, conquistas. Esse segundo significado, ele vai se encaixar na tua vida dependendo do que você está passando na vida real. Se você está querendo mudanças, se você está lutando por mudanças positivas e sonhou tirando roupas do varal, então esse sonho está te revelando que as mudanças positivas estão chegando. Você vai viver um novo momento de paz, tranquilidade, problemas resolvidos, porque tirar roupas do varal, no segundo significado, é uma nova fase que você vai viver. Viver uma fase de bênção, uma fase na qual você vai ter força para lutar para alcançar os seus objetivos, uma fase de ânimo, uma fase de fé, uma fase de confiança que você colocou no teu coração, que você pediu a Deus e que você vai começar a vencer. Sonhar tirando roupas do varal, pelo segundo significado, coisas boas irão começar a acontecer na tua vida. Novas oportunidades, portas abertas, você poderá conhecer novas pessoas, você poderá ter oportunidades de investir em um novo negócio, em investir em um novo comércio. Então, sonhar tirando roupas do varal, pelo segundo significado, indica que coisas novas vão começar a acontecer na tua vida. Se havia problemas emocionais, sentimentais, financeiros, até mesmo de saúde, Então, tirar roupas do varal, significa que mudanças em todas as áreas da tua vida vão chegar e são mudanças positivas. Basta você acreditar, ter fé, se levantar, levantar a tua cabeça, pedir a Deus graça e força, que as coisas boas irão começar na tua vida. Então, está aí os dois significados de sonhar tirando roupas do varal. O primeiro significado, não se precipite, não seja ansioso ou ansiosa. E o segundo significado, dependendo do que você está passando na vida real, significa mudanças positivas na tua vida que começarão a acontecer. Se inscreva nesse canal, comente, compartilhe, dê um joinha e que Deus possa abençoar a tua vida grandemente em nome do Senhor Jesus. Você que já é inscrito ou inscrito, que Deus te abençoe cada vez mais. Que nesse canal, Deus venha falar muito com você. E só de você estar inscrito ou inscrito nesse canal, que as bênçãos do Senhor já vão estar na tua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoa. Amém. Amém.